Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do nosso Tirando Dúvidas, Resolvendo Questões, né? Aqui no nosso canal no YouTube, das redes sociais, Facebook e hoje eu trago uma dúvida que me foi enviada pelo canal Sua Mensagem do Sérgio Cursos Online da Aline Cristina Moreira e reside no Paraná. Ela me mandou uma questão muito interessante e eu resolvi trazê-la para conhecimento de todos vocês porque é uma questão que foge um pouco, digamos, ao conhecimento mais comum, mais, digamos, entre aspas, normal, aquele com que a gente sempre lida. Vamos dar uma olhada no slide aqui com a dúvida da nossa aluna. Olha só, nós temos aqui uma colocação, eu não sei de que prova realmente ela captou essa pergunta, mas há um trecho de um texto, há um excerto aqui que diz recolhiam-se caso aquela época do ano quando as temperaturas chegavam aos 20 graus negativos e aqueles eram, sem dúvida, momentos de grande prazer, aconchego e cumplicidade. E a banca dizia que a oração destacada acima, está aqui sublinhada, é, observem aqui, adjetiva explicativa. E o gabarito dessa questão dá como correto, dá como certo. E, obviamente, que a nossa internauta mandou essa dúvida dizendo, professor, como é que pode isso estar correto? É possível que esse trecho aqui seja realmente uma oração adjetiva explicativa? Olha só, Aline, é possível sim. É possível e é. Não é uma pergunta, como eu disse a você, comum, regular, principalmente porque nós, professores de português, sempre batemos muito e falamos muito nos pronomes relativos e a gente sempre fala, eu mesmo menciono muito nas minhas aulas, de que as orações adjetivas desenvolvidas, elas são introduzidas por pronomes relativos. E, geralmente, quando nós mencionamos os pronomes relativos, a gente sempre trabalha com aquela tabela básica, né? Os invariáveis, que, quem e onde, e os pronomes relativos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujo, os cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. Geralmente, a gente bate nisso aí. Só que é preciso dizer que existem alguns vocábulos, notadamente alguns elementos de articulação, que podem funcionar como verdadeiros pronomes relativos. Eu digo isso na minha obra, na minha gramática, na nova gramática da língua portuguesa para concursos lá. Olha só o que eu coloquei na minha gramática. Dá uma olhada nesse slide agora. Vejam só. O quando pode aparecer como pronome relativo. Observe, que é o que nós temos aqui na nossa questão. Se você observar direito, ele está aqui. Ele é ele quem faz exatamente aqui a introdução da oração. Então, quando as temperaturas... E eu digo o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui o que é que eu falo aqui no livro. Eu digo, ó, será pronome relativo? O quando? Quando possuir como antecedente. Eu queria rapidamente aqui, é, é, bater um pouquinho nessa palavra antecedente. Por quê? Porque é característica dos pronomes relativos. Na técnica da coesão da redação, os pronomes relativos, eles são conhecidos, o professor de redação fala muito isso, como pronomes anafóricos, promovedores da anáfora textual. Ou seja, são pronomes que fazem retomada. Por quê, professor? Porque eles precisam de um antecedente. Quer esse antecedente esteja explícito, e é o, eu diria você, o 99,999% quer este antecedente esteja implícito. Mas os pronomes relativos carecem de um antecedente. Por isso que eles são denominados, como eu disse a vocês, de pronomes anafóricos ou pronomes de retomada. Daí o próprio nome, pronome relativo. Ele é relativo. Eu gosto muito de uma definição de um gramático que diz que eles são chamados de relativos porque o sentido do pronome só se completa quando eu percebo o antecedente a que ele se refere. Então por isso que ele é chamado, por isso que eu estou dizendo aqui que ele possui como antecedente. Vamos voltar aqui ao slide. Então veja, ele possui como antecedente um substantivo que exprima tempo ou divisões da duração do tempo e nessa hipótese equivalerá a em que. Eu trouxe aqui dois exemplos. Um exemplo colhido num texto do Camões, em que ele diz era no tempo, observem o antecedente alegre, quando, observem, quando, tem aqui, entrava no roubador, quando entrava no roubador de Europa a luz febeia. Então bem interessante quando ele diz que quando era o tempo em que, é o tempo em que. Observem outro exemplo de um pensamento aí que eu encontrei no Facebook. Nesta época, observe agora, quando qualquer momento pode ser o último para muitos de nós, ou seja, é nesta época em que qualquer momento pode ser o último para muitos de nós. Aí você poderia me perguntar, mas professor, isso cai em concurso público? Já caiu? Caiu, tanto é que a nossa internauta mandou para mim. Mas olha só uma prova da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, Cefaz, é aplicada pela Fundação Getúlio Vargas. Olha só aqui o nosso slide. Vejam só. Observe atentamente o trecho a seguir. A décima terceira questão dessa prova. Olha só o que ele pergunta, o que ele me diz aqui. Analise sua estrutura sintática. que avalie as afirmativas a seguir. Observem isso aqui agora. A oração, quando o movimento ambientalista passou a formular um discurso jurídico mais sólido, classifica-se como, observem agora, subordinada adjetiva. E olha, gente, olha só onde ela está. Eu até coloquei já aqui em itálico para vocês essa oração. Olha só. Após a década de 70, e observe que eu estou falando em tempo, porque década de 70 é a noção de tempo. Então, é a década quando o movimento, ou seja, é a década em que o movimento ambientalista passou a formular um discurso jurídico mais sólido. muito cuidado. Por quê, professor Rodrigo? Porque é muito próximo. Se você não tiver cuidado, você vai confundir esse tipo de adjetiva introduzida pelo como com a subordinada adverbial temporal. Então, é preciso ter muito cuidado. Professor, qual é a deixa? É você perceber que o quando, ele tem um antecedente bem explícito, tá? E ele vai equivaler ao em que e suas variações, né? No qual, na qual, nos quais, nas quais. Na questão eu posso dizer na década, na qual, na década em que. Então, vamos lá, nossa questão agora, resolvendo a questão aqui da nossa, é, da nossa internauta. Olha só, olha só. Então, recolhemos em casa aquela, e observem, ele está fazendo uma referência explícita a um tempo. Então, é aquela época do ano quando, quando as temperaturas, ou seja, é aquela época do ano em que as temperaturas chegavam aos 20 graus negativos. Por isso que essa oração que vocês estão vendo aqui, de fato, é uma oração adjetiva explicativa. Excelente dúvida, excelente pergunta e tenham muito cuidado, você que está se preparando para concurso público, porque esses detalhes fazem a diferença. Um item desse é uma prova. Se você errar, você pode literalmente perder a sua colocação no concurso. Tá bom assim? Olha só, para todos vocês, um grande abraço. Como eu disse, curta aqui o nosso vídeo, curta o nosso canal aqui no YouTube, curta aí a nossa página no Facebook e, para os nossos cursos, acesse www.series.com.br. Nós estamos aí bombando com o nosso projeto Português Começando do Zero, Português para a Fundação Carlos Chagas e outros cursos mais. Para todos vocês, um grande abraço e até a próxima dica. Tchau, tchau.